E o cano da mulher tá solto? Vai pra lá, tá ligado. Não, ele ia lá embaixo. Caramba disso. O que ele vai usar no meio? Oi? Vai. O que vai? Não dava ali? Não sei como... Colocar no resisto vai dar. Quebrou? 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 Quebrou não? Não entrou não. Dá pra não forçar. A gente quer ver um pouco a gente precisa. Por isso eu não... Tentar cortar, mas não cortar. Não, foi por isso que o Zé que foi difícil. Vai levantar lá disso aí. Vai tentar fazer o quê? Porque isso aí não vai dar não. Cortar? Ah tá, porra. Vai levantar o cano? É. Tá, ó. Vai levantar aí. Vai levantar. Vai levantar, né? Vai levantar. Vai levantar. Vai levantar. Vai levantar. Essa hora é a gente correndo. E acho que aí já tem outra... Outro negócio aqui. É rápido. Tá rápido. Aqui é pra ver. Aqui é dois. Tem que ficar branco mesmo. É. Não é branco não, senhor. . . . . . . . O que é isso aí? Não quero não Que horas aí? Olha aí, está chegando Nove... Três para as dez Ah, velho Está ali Está ali Está ali Está ali falando muito E agora? Está ali, a ideia? Está ali, está ali Está ali não Fala, 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 fala Tem gente que vem de campeão Quem não sabe que os homenenses se ferram Fala, 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 fala Fala, 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 fala Fala, fala, fala Não tem em campeão Não tem em campeão Obrigado.